Alô, alô! Ao vivo e a cores! E aí, galera? Comistão, comistão ensinando aqui pra vocês mais um vídeo. Vídeo loja aí do dia 10 de outubro. E vamos ver o que é que voltou aqui. Voltou... Ô, louco! A zumbizinha. Tá lá. Impressionante essa parte da vida. Todos os estilos dela aí. Racha cuca ursina. Miolo mole. Tô. Boneco de Tertes. Volante Tertes. Cocoruto. Saiu o som. Terto de colisão. Tá aí circulado entre os itens. Eco da Andarelha do Vento. Tô. Batalha Brilhante. Pacote. Pulso. Rosto Reluzente. Fluida. Estrela Vibrante. Machado Vibrante. Borboleta Brilhante. E Brilho Sônico. Reativo. Decolado também. E tudo separado, né? A loja diária. Sagan. Bryce 3000. Toca Músicas 3000. Eletro Hit. Quebra Gelo. É Dinamite. Dinamitado. Opa. Nova música de lobby aqui. Tema dos Cubos. Dessa temporada, né? Por aqui com os e-bucks financiados. Show. Continua aí o... Pacote on the Walking Dead. Nova skin do Rick. Skin de Halloween se acumulando aqui. E é isso. Mundo que puder, então. Lembre de utilizar o código VUTUNER. Que ajuda demais, beleza? É isso aí, então. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E bye bye. Tamo junto.